12 horas e 21 minutinhos, você que está do outro lado, muito obrigada pela audiência. Vamos para a dica. Você sabe que quem usa íntimos vive suas próprias regras, né? E a gente conversou com a Maria Clara, que sabe bem disso. E a gente vai ouvir a história que ela tem para contar para a gente. Fala aí, Maria Clara! Papo íntimos. Tem coisa mais linda que cachorrinho? Eu sempre tive cachorro, mas agora que fui marar sozinha, fiquei na dúvida. Meus amigas queriam que eu comprasse um budogue, mas eu não queria comprar um cachorro. Um dia, saindo da faculdade, vi um cachorrinho bem novinho me seguindo. Foi amor à primeira vista. O Brad Pitt foi a relata mais estiloso que eu já vi. Já conquistou a turma toda. Meu nome é Maria Clara, sou dona de um cachorrinho lindo e vivo minhas próprias regras. Íntimos. Viva suas próprias regras. Viu aí? Essas são as regras da Maria Clara. Quais são as suas, hein? Viva íntimos, viva suas próprias regras. Amaral, é com você. Obrigado, Márcia. Vamos em frente. Destaque de polícia que vem de Nova Olinda do Norte. Três pessoas presas. E olha só, no quintal da casa havia uma horta. Só que a horta, meu amigo, era uma horta ilícita. O pessoal estava plantando maconha. Vão responder por tráfico de drogas. Reportagem no ar. Solta aí. Joemerson Rodrigues Freitas, Marcelo Guimarães Leite e Jamerson Rodrigues Oliveira foram presos pela polícia militar em casa depois de denúncia anônima de que eles vendiam drogas no local. Fizera denuncia um 9-0. A gente veio até o local aqui, a residência, e realmente foi detectado, né? O cidadão plantando maconha dentro de casa. Ao chegar na residência, os pés de maconha estavam plantados ao lado de um pé de tomate para camuflar o cultivo da droga. O trio já tem várias passagens pela polícia. Eles foram levados até o 47º DIP e vão responder por tráfico de drogas e formação de quadrilha. Os pés de maconha foram queimados. Fomos queimados e aí o Ricardinho vai comentar por mim. O que é que eles são, Ricardinho? Presta atenção no negócio. Os caras ainda plantavam tomate, que era para disfarçar. É brincadeira isso. Gente boa! 12h23. Olha, brincadeira. Vamos a Parintins, com mais destaque de polícia. Tadeu de Souza trazendo informações sobre a prisão do homem suspeito de estuprar uma professora na zona rural de Parintins, na tela do Agora, Tadeu e os detalhes. Alô, amigos do programa da comunidade. Vamos ao destaque de Parintins. E o destaque é policial. Ontem foi preso Alisson dos Santos Reis. Ele tem 18 anos. Ele é acusado de estuprar uma professora na zona rural. Na tela do Agora. Acompanhado do advogado Ronaldo Macedo, o jovem Alisson dos Santos Reis, 18 anos, conhecido também como Capivara, morador do distrito do Mocambo, distante da sede do município, cerca de 4 horas de marco, se apresentou ontem à tarde na terceira delegacia interativa de polícia. Ele é acusado de estuprar a professora Maria Rita, de 46 anos, moradora do distrito. Alisson foi ouvido pelo delegado Reinaldo Figueira, adjunto do terceiro DIP. Após prestar depoimento, imaginando que não ficaria preso por não haver flagrante, o acusado foi surpreendido com a voz de prisão dada pelo delegado Reinaldo Figueira, que já estava de posse de um mandado de prisão contra o mesmo. Surpresa boa essa, né? Achava que ia sair pela porta por onde entrou, muito pelo contrário, está preso e devidamente encarcerado. 12 horas, 25 minutos, Marcelo Asmar está chegando com mais uma dica, vale a pena conferir. Fique atento, hein? Amaral, deixa comigo. Olha só, gente, já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios da saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe, ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral é com você. Obrigado, Marcinha. Intervalo. Rapidinho a gente volta com muito mais informação e comunidade. Até já.